Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para mais um videozinho aqui para o canal e eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas, mais algumas comprinhas que eu fiz para a festa do Murilo. Eu acredito que eu não vou comprar mais nada assim, para estar personalizando, nada disso, vai ser mais a parte de doces mesmo que eu tenho que comprar, tá bom? De algumas coisas que faltaram, beleza? Faltaram não, porque não faltou doce na verdade, é só tipo assim algumas coisas que são doces específicos, tá? Mas eu venho mostrar para vocês talvez aqui nesse vídeo mesmo. Então eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, vou falar onde e tentar falar o valor, beleza? Vamos lá, ó, eu comprei esses dois tubos aqui, ó, ó, estubolata, ele é bem grandão, tá? Ele é amarelo, eu paguei R$4,90 em cada um e eu comprei exclusivamente para fazer um personalizado Pluto, eu vou pôr o Pluto aqui em cima. Então eu tenho duas unidades, né, porque eu tenho dois Plutos e eu comprei na Viva Festa e Maringá, tá? Então esse aqui eu comprei lá, então tem duas unidades desse aqui. Aí, pessoal, eu comprei também na Viva Festa esses apliques espelhados aqui, ó, eu comprei uma cartelinha com o número 5, nossa, tá refletindo, né? Eu paguei R$7,90, ele é pequenininho, não é grande, tá? Eu ainda não sei onde eu vou colocar, eu vi lá, eu não usei quase nada, assim, com a idade do Murilo esse ano, então eu achei legal pegar um desse aqui. Então eu comprei um pacotinho, desse, aplique da Mini, foi R$9,80, vem quatro unidades e eu comprei para pôr num tubete que eu fiz, que aí nos finalizados eu mostro para vocês, tá bom? Então, ó, eu comprei quatro, quatro não, comprei um pacote com quatro, né? Comprei do Mickey, o do Mickey eu não entendi, estava R$8,60, ó, vem quatro também. Ó, então eu peguei um desse, e de aplique também, que eu não sei onde eu vou enfiar, Brasil, mas eu comprei, foi um desse aqui da Mini, ó, da bolsinha da Mini, ele é EVA, foi R$8,60. Um. Comprei um desse, e comprei um da mãozinha, que eu achei muito legal, muito bonitinha, também é de EVA, e é o mesmo valor. Ó, então eu comprei mais esses apliques. Aí, pessoal, eu comprei esses corinhos aqui, na Shopee, tá? Esse eu já utilizei, mas eu queria mostrar para vocês que eu achei muito, muito lindo. Então, eu usei no personalizado do Pluto, do Pluto não, perdão, do Pato Donald, tá vendo só? Olha isso, ele é um azul maravilhoso, e é cheio de brilho, olha como brilha isso. Aí, eu comprei um pedaço no azul, tá? E comprei um pedaço no amarelo, olha o tamanho que ele vem, ele é pequenininho, infelizmente, porque ele é muito lindo. Ó, é um tamanho pequeno, porém ele é maravilhoso. Esse aqui eu não sei se eu vou usar, talvez eu vou deixar esse para usar nas coisas da Maria Rita, mas eu comprei, né, pensando na casa do Murilo, mas não sei se eu vou utilizar não, tá bom? Ó, olha o brilho disso, é muito lindo, né? Então, eu comprei dessas duas cores, é, brilhoso assim. E aí, eu comprei também esse corinho. Gente, ele é um amarelo, mas não é um amarelo que está aparecendo aí no vídeo, tá? Ele é um amarelo mostarda, só que não é um mostarda escuro. Ah, não tem nada assim que eu posso comparar aqui. Ó, tá vendo a diferença de tom? Ó, esse também está um pouco diferente por conta do flash, tá ligado? Mas esse aqui é um meio mostarda, não sei explicar direito, gente, mas é um amarelo, tá? Mas não é um amarelo gema, nem um amarelo ovo, nada disso. Então, eu comprei um desse porque não tinha o amarelo, aquele amarelo ovo, sabe? Aquele amarelo, amarelo. Não achei em lugar nenhum. Aí tinha esse, eu acabei comprando porque eu preciso fazer o centro de mesa do Pluto. Então, eu acabei comprando esse aqui. Mas ele é bonito também. Mas, né, quando não tem tu, vai tu mesmo. E aí, eu comprei também o vermelho, que o meu vermelho pra fazer as coisas da Minnie também tinha acabado. Então, eu comprei um pedaço do vermelho, que foi na Shopee. E esse pedaço aqui é maior, tá? Esse pedaço foi um pedaço de um tamanho bom. E esse foi R$9, acho que R$9,90, esses dois aqui. O de brilho eu não lembro, mas esse aqui foi. E aí, pessoal, tem mais duas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei mais cofrinho, porém, eu acho que eu não vou utilizar. Por quê? Porque eu já fiz muito cofre. E acabou que eu acho que não vou precisar mais, sabe? Fazer. Eu comprei porque eu vi lá e o cofrinho é uma coisa que acaba compensando, que é barato. E como eu tinha bastante aplica ainda, eu decidi comprar caso eu precisasse. Mas não sei, ó, eu virei um pacote com seis, comprei aqui na minha cidade. E eu comprei na cor laranja. Mas não sei se eu vou utilizar, não, tá? Tá aqui. E por último, mas realmente importante, eu vou... Eu comprei... Comei, não. O Dereck me deu. Ó, um pacote de tubete amarelo. Que eu vou fazer, tá? Tubete, eu ainda não sei o modelinho, mas vou fazer. Mas foi simplesinho, eu não vou fazer um tubete xíqueré, não. Mas eu vou fazer sim, tá? Porque eu tenho bastante confete aqui. E pra não perder esses confetes, eu quero utilizar, né? Nada melhor do que tubete pra pôr os confetes. Então, eu vou fazer. Eu já fiz nove tubete, que eu tinha tubete amarelo aqui em casa. E vou fazer mais esses dez. Beleza? Então é isso, gente. A hora que eu vim com mais comprinhas ou tiver alguma novidade, eu volto a mostrar pra vocês. Eu só voltei com mais umas comprinhas pra testinha do Murilo. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, eu tô dando continuidade aí com esse primeiro vídeo. O Murilo está aqui hoje dando uma maior trabalheira, né, Murilo? Meu amor da minha vida. Enfim, vambora. Ó, então... Tudo que eu for comprando, eu vou mostrando esse vídeo só, tá? E aí eu junto tudo e posto no canal. Ó, eu comprei dois pacotes de bala de coco. Esse pacote tem 700 gramas. Eu vou pôr em baleiro e em tubolata. Um é pra você? Então, eu comprei dois pacotes desse, que vai ser num baleiro e na tubolata. Eu acho que vai dar. Se não dá, eu compro outro. Mas eu acredito que vai dar sim, tá? Então foram dois, eu não lembro o valor. Aí, pessoal, eu pedi pra fazer esses adesivos. É uma moça aqui da minha cidade que faz, tá? Ela fez esses adesivos pra mim. Com essas tagzinhas, que eu decidi fazer o kit cineminha. Que vai o copo e vai um baldinho de pipoca. Então eu vou fazer as caixas e vou colocar os baldinhos e o copinho, tá bom? Então eu comprei... Acho que foi oito na cor vermelha. Ai, ai, ai. Não sai tudo. Oito na cor vermelha. Comprei aqui na minha cidade mesmo. Foi R$3,50 cada baldinho desse. Na chupinha super barata. É, mas enfim, né? Lá estava... Lá tinha que... Na demora, a festa já é essa semana. Então tive que comprar aqui mesmo. Foi R$3,50. Então foi oito vermelha. O burro tá numa tosse lascada. Oito azul. Ó. E oito na cor amarela. Por que eu fiz só essas três cores? Porque são as três cores de copo que eu tenho. Então cada caixa eu vou colocar o copo e o baldinho da mesma cor. Entendeu? Então vai ficar assim, ó. Então eu tenho essas três cores. Depois eu venho mostrar pra vocês no vídeo das lembrancinhas como é que ficou. Tá bom? Mas, ó. Por enquanto é isso. E eu vou agora colar os alisílios nos baldinhos. Rechear lá o que faltou. E eu volto mais tarde. É. E ó isso aqui, ó. Tudo bonito. E esse tijolo aqui também. Também. E é isso aí. E aí E aí Obrigado.